Música TV Cidade Pelotas se vê aqui Olá, está começando mais um Estação dos Bichos que hoje nos traz nesta edição uma entrevista com a médica veterinária doutora Ana Paulo Albano que nos mostra o trabalho do Centro de Triagem de Animais Silvestres No Quem é Quem, vamos saber a diferença entre o leopardo e o guepardo O raço selvagem nos mostra o graxainho No bicho legal, vamos conhecer um peixe muito estranho o moody skyper O meu bichinho de estimação é com o Ben Affleck e com a Brigitte Bardot, é verdade e tem também as dicas do Dr. Marco Aurélio Mota Fique ligadinho então, porque está começando mais um Estação dos Bichos e como você já sabe, a parada obrigatória para quem gosta de animais Música Estação dos Bichos Você certamente já ouviu falar do leopardo e o guepardo Você conhece? Quer saber as diferenças entre eles? Quer saber quem é quem? Rodou Quem é quem? Música Embora esses dois integrantes da família dos felinos tenham vários pontos em comum Existem várias diferenças físicas entre eles Talvez a mais visível seja o porte Já que o leopardo, pantera pardos é mais musculoso podendo chegar a 1,7 metros geralmente sendo maior e mais pesado que o guepardo Também dá para diferenciá-lo pelo tamanho da cabeça em relação ao corpo O leopardo é bem mais cabeçudo De longe, os dois parecem ter a mesma pelagem Porém, de perto, dá para ver que as manchas do leopardo são no formato de rosetas Círculos irregulares e vazios no centro Só o leopardo tem a habilidade de subir em árvores para onde leva a carcaça de suas vítimas evitando a disputa com outros carnívoros como os leões Na hora da caçada, cada um tem uma tática O leopardo ataca à noite e pode dar saltos de 6 metros de distância usando essa arma para capturar gazelas, zebras e antílopes Na corrida, porém o leopardo atinge a velocidade média de 58 km por hora A gestação dos filhotes dura por volta de 3 meses e a mamãe leopardo tem no máximo 4 filhotes Entre os grandes felinos o leopardo é o que mais se espalha pelo mundo Ele é encontrado em quase todo o continente africano e numa grande região do sul da Ásia, da Turquia ao sudeste asiático Existem cerca de 20 subespécies de leopardo As mais conhecidas são a pantera negra que tem o corpo todo preto e leopardo siberiano, que vive na Rússia Já o guepardo, a Cionics jubatus não ultrapassa 1,5 metros e faz um tipo mais magricelo com o corpo esguio e pernas mais longas As manchas da pelagem do guepardo são pontos pretos arredondados ou ovalados Além disso, o guepardo tem um risco preto marcante entre os olhos e a boca O leopardo não tem essa lágrima preta Exceto quando jovem os guepardos não possuem a habilidade de subir em árvores Mas também tem seus truques Ao contrário da maioria dos felinos as garras do guepardo não são retráteis O fato de elas ficarem sempre expostas ajuda o guepardo a ganhar mais tração nas corridas o que o faz chegar aos impressionantes 110 km por hora em 3,4 segundos Esse felino prefere as caçadas ao amanhecer e ao entardecer A gestação da mamãe guepardo também é de 3 meses porém a ninhada pode chegar a ter até 8 crias O guepardo é uma espécie única de felino sem parentes diretos e vive quase que só na África principalmente no Quênia e na Namíbia Tanto o leopardo quanto o guepardo tem um estilo de vida solitário e uma longevidade média de 12 anos E será que rola um clima entre essas duas espécies tão parecidas? Apesar das semelhanças leopardos e guepardos não acasalam entre si Hoje estima-se que a população de cada um desses animais não chegue nem a 10 mil indivíduos Como a gente pode ver o guepardo tem suas garras sempre expostas o que funciona como uma espécie de tração nas quatro rodas Vamos falar de animais que habitam mais perto de nós um pouquinho? Pois é, está na hora de chamar a equipe do raço selvagem Só que esta turma está novamente em campo preparando novos vídeos Por isso, vamos reprisar a matéria do Graxaim Acompanhe Bom pessoal, são 15h para 5h da tarde Nós estamos aqui numa propriedade próxima à estação ecológica do Taim Porque aqui é um ambiente onde a gente consegue mostrar para vocês a fauna típica do Pampa Gaúcho Ou seja, a fauna do Bioma Pampa Então acompanhe a gente neste episódio Raça Selvagem na trilha da vida animal Raça Selvagem Raça Selvagem Raça Selvagem Raça Selvagem Raça Selvagem Raça Selvagem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL